Estamos de volta e casas abandonadas com piscinas são criadouros perfeitos do mosquito da dengue. Quem mora por perto vive um pesadelo. Na primeira vasilhinha com água parada dentro da piscina... Tem larva. Depois mais em outras vasilhas. É, aqui tem a larva, a polpa, né? Agora já tá na fase de virar um mosquito. Em quanto tempo já teria mosquito voando aqui pra região nesse estágio aí? Não, a polpa mesmo agora é só daqui 24 horas, já tá no ponto, né? A casa fica na rua T30, no setor Bueno, pertinho da T9. Lá dentro, além das várias vasilhas com água parada, cheias de lodo, o mesmo acontece com uma parte da piscina. Tudo abandonado. Abrigo perfeito para pernilongos e mosquitos da dengue, que atacam os moradores do prédio ao lado. No apartamento do Frederico, quase todos ficaram doentes. Na minha casa são quatro pessoas, três já tiveram dengue no ano passado. Segundo os vizinhos, a casa está abandonada desde que foi construído um prédio aqui na parte de trás e isso teria abalado a estrutura do imóvel. Com isso, a dona teve que se mudar e a construtora do prédio teria ficado responsável por cuidar aqui do lote. Só que, de acordo com esses moradores aqui da região, isso não está acontecendo. E aí a gente encontra até folhas de coqueiro, uma coisa que parece muito comum. Mas o seu Cláudio já viu que tem aí muito foco do mosquito da dengue. É, para nós que faz a vistoria, é costume a gente observar se tem as folhas. Quando tem, a gente sempre, de rotina, a gente olhar e nessa, infelizmente, foi encontrado o foco. Isso é o terror da vizinhança. O meu quarto, por exemplo, fica o dia todo fechado. A porta e a janela e, mesmo assim, ainda tem mosquito da dengue. A gente aciona a fiscalização da zoonose, o fiscal vem, faz a autuação e aí a multa é aplicada. A multa vai de R$ 2.900 até R$ 29.000, dependendo da característica da edificação. Nessa época, surgem muitas denúncias por causa de piscinas se transformando em criadouros do mosquito da dengue, como essa na Vila Lucie e outra no setor oeste. A multa para esses proprietários é maior e também vai no IPTU. O valor da multa de piscinas chega a quase R$ 6.000. A pessoa tem que estar fazendo tratamento para não virar nenhum foco de mosquito. O diretor de zoonoses disse que os focos da casa da T30 foram eliminados e foi aplicado o larvicida. Ele pede a ajuda da população para que denuncie. O próprio telefone da zoonose, que é o 3524-3131, o 0800 da Secretaria Municipal da Saúde, que é o 0800-464-1510 e também um aplicativo. No aplicativo, você consegue tirar foto do local e também descrever qual tipo de criador ali encontrado. O aplicativo chama Goiânia contra o Aedes. A população pode nos ajudar a combater o mosquito através desse aplicativo. É que a multa não chega também, porque se a multa chegasse uma atrás da outra, os responsáveis pelas piscinas cuidariam, simples assim. Muito bem. Obrigado. Obrigado. Obrigado.